Zizu, organizando o time ali ó, foi a ponta esquerda, quem que vem pra nós, ulalá, 5x5 da química com o Zizu hein, ponta direita, garrichinha, garrichinha de novo, ulalá, iiii, vou testar o Zizu, então vamos ver quem que vem na volância, horrível, outra volância, nossa, goleiro, meu Deus, me ajuda aí, ô Yeesports, ó, manda o centro alvante aí, na moral, que eu vou pegar o Diogo Jota e Joseph, o banco vai ter que salvar o time, mano, já tem uma melhorada hein, salvão de cria, lateral esquerdo, manda alguém bom mano, aqui é Nuno, lateral direito, dali ó, nossa, fala dele, salvando a volância, nossa, tá melhorando, tá melhorando, conta só o zagueiro agora hein mano, opa, eita, oi, ele serve o ramo, salva muito a zaga, pô, esqueça tudo, ah, viu, o time tá ficando chique hein mano, precisar do centro alvante e o zagueiro já era, vai ter que saudar o piero, não falta um atacante, um zagueiro e um atacante, vamos ver, opa, ei, opa, oi, uuuh, olá lá, quem jogou o N11 lembra do narrador falando, morentes, vamos ver o próximo, João Félix, é, tá bom, eu achei que o time ficou legal,